Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eu vou conversar agora com o deputado estadual Domingos Brazão. Domingos Brazão já foi vereador no Rio de Janeiro e está exercendo o seu quarto mandato de deputado estadual pelo PMDB. Domingos Brazão foi indicado, foi eleito pelo comitê da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre os jornalistas, como um dos deputados mais atuantes de 2011. Deputado Domingos Brazão, é um prazer muito grande falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário de que maneira o senhor recebe essa informação de ter sido eleito pelo comitê de imprensa da Assembleia do Rio de Janeiro como um dos deputados mais atuantes do Estado. Olha, primeiramente queria agradecer ao amigo a oportunidade de estar conversando com você e falando para os nossos telespectadores. Queria dizer que estou no quarto mandato do deputado e ter uma notícia de ainda no quarto mandato você ser eleito um dos deputados mais atuantes serve para a gente como um reconhecimento do trabalho, mas acima de tudo como um estímulo para dar continuidade aos desafios que aparecem no Poder Legislativo no seu dia a dia. A gente tem que tomar cuidado para não se acomodar, para procurar honrar cada voto daqueles que nos confiaram de chegar até aqui. O Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais importantes da federação, do ponto de vista cultural e do ponto de vista político, financeiro, o Estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante. Então a responsabilidade dos legisladores são muito grandes. Fiscalizar o Poder Executivo, acompanhar as ações, ver aonde, como e quanto deve ser investido em cada área, esse é o papel do legislador. Nós temos grandes colegas na Assembleia Legislativa, temos um quadro de funcionários também muito bom que certamente contribuíram muito para isso. Nós temos um corpo dentro do gabinete e também quadros da casa que nos permitem receber hoje com alegria esse prêmio. Certamente sem esses funcionários, sem os funcionários que servem ao meu gabinete e sem os funcionários que servem à Assembleia Legislativa, não seria possível a gente desenvolver o trabalho que se vem desenvolvendo. Então recebo com alegria, mas divido aí com os funcionários essa oportunidade. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre a sua trajetória política, já que o senhor está aqui exercendo o seu quarto mandato de deputado estadual e depois fizesse um balanço do ano de 2011. Na minha trajetória política, eu fui eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro em 1996, assumi 1º de janeiro de 1997. Tive uma passagem muito boa na Câmara Municipal, a Câmara do Rio é muito importante, a capital do Rio de Janeiro. É uma cidade também linda, maravilhosa e é uma cidade que vive em plenas transformações, um exercício diário de transformações. Acompanhar esse processo não é fácil, mas a Câmara Municipal é muito charmosa e dá essa oportunidade. Ser vereador na cidade do Rio de Janeiro, além de ser um motivo de orgulho muito grande, mas da importância política, é como se fosse um deputado estadual também. Tamanha a importância do vereador. Na Câmara Municipal, eu fui presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Meses depois, eu tive a felicidade de presidir um bloco suprapartidário. Naquela época, a Câmara tinha 11 partidos. Eu liderei sete dos 11 partidos que compunham a Câmara Municipal e aceitei o desafio de ser candidato a deputado estadual por uma coligação que reunia cinco partidos, PT do B, PHS, PTN, PSE e PV e fui o deputado mais votado dessa coligação dos cinco partidos. Levo isso aos colegas, aos funcionários e especialmente aos eleitores que me confiaram esse novo desafio, buscar um trabalho maior, não só na cidade, mas aí já abranjando o Estado todo. Cheguei aqui na Assembleia Legislativa liderando três partidos, um bloco de PT do B, PSC e PV. E na Assembleia também fui muito bem recebido aqui pelos funcionários e pelos colegas. Passei por diversas comissões importantes. Hoje sou membro efetivo da Comissão de Justiça, já há cerca de nove anos. Presido a Comissão de Obra, que é uma das comissões mais importantes, inclusive pelo momento de transformação que o Estado vive e do ritmo que o governador Sérgio Cabral conseguiu imprimir, estreitando a relação com o governo federal e sendo fundamental na eleição do prefeito Eduardo Paes, o governador Sérgio Cabral. Então, me confiou também esse desafio de estar à frente dessa comissão, que tínhamos até outro dia o vice-governador, o Pesão, como secretário de obras. Então, é uma oportunidade também de trabalhar. A Assembleia é uma casa fantástica, é uma casa muito boa, é uma casa que tem ações decisivas na vida do povo. Vale lembrar que no Parlamento Fluminense nós é que aprovamos todos os orçamentos, seja do Executivo, o orçamento do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, enfim. Então, é uma casa que tem uma responsabilidade enorme. Deputado, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor, antes de a gente chegar ao final, o senhor comentasse rapidamente como é que foi a ação da sua comissão de obras esse ano. O que balança o senhor faz? Olha, na comissão de obras, a gente atua em várias comissões, né? Inclusive, como membros dentro da obra. Mas, na comissão de obras, nós focamos no ano de 2011 de acompanhar as obras do Maracanã, as obras do PAC, que não são poucas, uma série de obras que estão em andamento, obras na Baixada Fluminense, mas, especialmente, buscando preparar as obras de 2012 nas comunidades de Gardena Azul, Rio das Pedras, Covancas, que são obras de terra e planagem, obras de saneamento, de reformas, de construção de conjuntos habitacionais. Então, a gente preparou um ano interessante, que eu assumi ela no meio de 2011, mas, ainda assim, a gente conseguiu avançar bastante e tenho que reconhecer que muito disso também se deve, como eu te disse antes, é um bom relacionamento que tenho com o vice-governador Pesão, que é um homem extremamente determinado, trabalhador, que não tem hora, não tem dia, que está sempre à disposição para fazer as coisas, inclusive, nos finais de semana. Teve final de semana que eu visitei comunidade com o secretário Pesão, para dizer, um Pesão interessante, um cara muito bacana, muito especial, que certamente trabalhou muito, mas que não está cansado. Ainda vai ter muita coisa para o Pesão fazer pelo Rio de Janeiro. Deputado, esse ano é o ano de eleição. Nós estamos em 2012. Não tem como eu deixar de fazer um comentário, senhor, fazer um comentário sobre a eleição municipal, onde serão decididos, vai ser decidido os vereadores, eleição de vereador e eleição também de prefeito. Qual vai ser o posicionamento do partido aqui no Rio de Janeiro? O PMDB tem candidatos a prefeito, candidato a majoritário, cabeça de chapa, na maioria dos municípios. E outros municípios fará algumas composições, o que é normal. Mas é importante falar que dos 92 municípios, hoje, 91 prefeitos são aliados do governador. Então, o governador tem uma ação decisiva nesse quadro. O governador tem criado alguns programas importantes para os municípios. O governador, certamente, será o maior cabo eleitoral dessa eleição. Na capital, eu acho que a gente vai ter uma eleição mais tranquila. Acho que a eleição mais tranquila é a eleição da capital. O jovem prefeito Eduardo Paes vem fazendo um trabalho brilhante. As grandes obras, as grandes intervenções, Transoeste, Corredor T5, todas as obras que o prefeito tem feito no Rio de Janeiro são coisas que realmente nos dão, assim, uma certa tranquilidade. O prefeito trabalhou macro, mas trabalhou por dentro também, Bairro Maravilha, Clínica da Família, por diversos bairros e sub-bairros da cidade. E eu não vejo uma outra resposta da população que não seja a reeleição em primeiro turno do jovem prefeito Eduardo Paes. A gente conta com esse retorno da população e tenho certeza que vai acontecer. Deputado, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto